Olá, meninas, meninos! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. A aula de hoje tá linda! A aula de hoje é fácil, é linda e é pra bebê. Mas antes, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Ávila. Sou artesã, produzo artesanatos, faixas pra bebês e acessórios infantis. E este ano, lancei o meu curso Faixas para Bebês, onde você vai aprender do básico avançado a produzir lindas faixas para bebês de diferentes modelos e acessórios infantis. É um curso completo especialmente pra você, que busca uma nova fonte de renda extra com a produção de faixas pra bebês e acessórios infantis. Então, garanta já a sua vaga clicando no link que está na descrição do vídeo. E vamos lá pra nossa aula linda e fácil de hoje! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou utilizar a pérola número 4, na cor creme, mas pode ser na cor branca ou na cor que você desejar, tá bom? E agora, também é bem fácil. Vou pegar o guipir, cinco florzinhas, porque são cinco que eu tenho, que eu vou colocar em cima dessas aqui. Essas flores vão ser a minha base, tá bom? Pra eu montar o arranjinho em cima. Vou unir os galinhos, eles vão ficar assim. Como eu faço isso? Bem simples. Coloco um... E esse solto aqui, ó, coloco no meio. Seguro e vou unir aqui com as pontas. Só isso. Vai ficar assim. Vou colocar eles... dois destes em cada florzinha. Vejo a altura que eu quero, colo com cola quente, e colo a florzinha em cima. É isso que eu vou fazer com todos. Três números. Tivemos. E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então ficou assim, meus amores, essa lindeza, essa fofurice aqui. E aí 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 E aí